Olá amigos, muito bom dia a todos. Estamos começando mais uma edição do AgroLink News, manhã de sexta-feira, hoje dia 11 de junho de 2021. Sextou aqui no nosso podcast diário do agronegócio. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e hoje nós vamos trazer muitas informações para você ficar muito bem atualizado. Destaque para a queda na produção de grãos agora na segunda safra aqui do Brasil. Também vamos trazer a previsão do tempo, atualizar os indicadores econômicos do agronegócio e também vamos falar sobre o aumento no consumo de doces agora durante a pandemia. Eu convido a todos a acessarem o maior portal do agronegócio brasileiro, o agrolink.com.br, para você ficar sempre muito bem atualizado sobre as informações que movimentam o setor do agronegócio. Nós estamos no ar também com a força de Singenta, empresa que é líder mundial no segmento do agronegócio. Atenção, produtor rural. Chegou o Minecto Pro, o seu controle único para diversas pragas. E aqui na abertura do programa eu trago as principais manchetes desta manhã de sexta-feira. O Brasil seguirá líder na exportação de carne bovina. O estado do Mato Grosso correspondeu a mais de 20% dos embarques no ano de 2020. Além disso, as exportações de carne e de frango ultrapassaram as 400 mil toneladas no último mês de maio. Este foi o melhor resultado em quase três anos. Além disso, sobem os preços do suíno vivo e os compradores estão relatando dificuldades em adquirir novos lotes. Também a notícia no nosso portal que a safra de café teve um crescimento de 4,3% e a estimativa é colher mais de 2 milhões de toneladas em junho. No Tocantins, o estado registrou o 13º caso de mormo no ano. Atenção, a doença não tem cura, vacina e pode ser transmitida para humanos. No setor de tecnologia, a Microsoft vai começar a utilizar biocombustíveis nos geradores e cada um desses equipamentos será usado por apenas algumas horas por ano. Todas essas notícias estão lá no nosso portal AgroLink. Vamos abrir o programa de hoje falando sobre a safra brasileira de grãos. A Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, divulgou agora nesta quinta-feira a nova projeção para a colheita de grãos durante a safrinha. O resultado aponta uma queda de quase 10 milhões de toneladas. A repórter Flávia Aguinello nos traz os detalhes. Os agricultores brasileiros serão responsáveis por uma colheita de pouco mais de 262 milhões de toneladas na safra de grãos 2020-2021. O resultado só não é melhor por conta das condições climáticas registradas nos últimos dois meses que afetaram as estimativas de produtividade nas lavouras de agriculturas de segunda safra. É o que revela o nono levantamento, divulgado nesta quinta-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Apesar da queda de quase 10 milhões de toneladas, se comparada com a estimativa do mês anterior, o volume total a ser colhido ainda é superior ao estimado no período de 2019 e 2020, como ressalta o presidente da companhia, Guilherme Ribeiro. É importante nós ressaltarmos que houve um aumento na expectativa, na produção geral, de 2% em relação à safra 2019-2020, um aumento de 5,11 milhões de toneladas. E com relação à área cultivada, a estimativa é que sejam cultivados em 68,7 milhões de hectares, um crescimento de 4,1%. Principal cultura cultivada na segunda safra, o milho tem estimativa de produção total próxima a 96 milhões de toneladas. Apenas na segunda safra, deverá ser colhido um volume em torno de 70 milhões de toneladas, o que representa uma redução de 6% sobre a produção de 2019-2020. A superintendente de informações agropecuária da Conab, Candice Romero Santos, explica os motivos que levaram a esta queda. Houve um atraso na semeadura da safra de soja, ano passado, e por consequência houve um atraso na colheita. Como o milho é uma cultura sucessora, a soja, houve uma redução no calendário de semeadura. A semeadura se concentrou num período e ela postergou. Então, aquelas lavouras que foram semeadas mais tarde do que o recomendado estão agora em períodos mais críticos, em períodos delicados, que é o florescimento e enchimento de grãos, recebendo poucos volumes de precipitação ou não recebendo. Então, isso afeta diretamente a produtividade dessas lavouras. O levantamento da companhia também indica uma nova redução dos estoques finais de algodão, feijão e milho, em relação à última estimativa publicada em maio deste ano. Outras informações sobre o nono levantamento da safra brasileira de grãos estão no boletim, divulgado no site da companhia, em www.conab.gov.br. Reportagem, Flávia Agnello. Obrigado pelas informações e alerta, portanto, com relação à produção de grãos no Brasil, que deve sofrer uma redução de 10 milhões de toneladas. Já que nós estamos falando sobre os impactos do clima na produção agrícola, vamos agora acompanhar a previsão do tempo com Gabriel Luan Rodrigues, direto do Agrotempo, barra Portal Agrolinque. Muito bom dia, Gabriel. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Nesta sexta-feira, as instabilidades na região sul diminuem, mas ainda estarão presentes na forma de uma frente fria, provocando chuvas no norte do Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso, sul de Minas, Rio de Janeiro e de maneira isolada no interior paulista. Além disso, nesta sexta, vamos ter o retorno das instabilidades no estado de Rondônia. E isso por conta da canalização da umidade amazônica com a atuação da frente fria. E vale destacar que durante a noite de sexta, a influência de uma massa de ar polar ao sul do país vai provocar um declínio acentuado das temperaturas. Já no amanhecer de sábado, essas temperaturas serão ainda menores, com a possibilidade de algumas localidades registrarem temperaturas negativas e com chances para a formação de geadas de maneira ampla. Porém, o dia na região sul será ameno e de céu claro. O tempo volta a ficar firme também no Mato Grosso do Sul, São Paulo, Goiás, Mato Grosso e Rondônia. Mas ainda existem chances para pancadas de chuva no leste de Minas, Espírito Santo e também Rio de Janeiro. Além de pancadas fracas e isoladas no litoral de São Paulo. No domingo, novamente teremos um amanhecer bastante gelado ao sul e com chances para a formação de geadas. E essa massa de ar polar também avança para São Paulo, Mato Grosso do Sul e sul de Minas. No entanto, ao norte do Mato Grosso do Sul, oeste de São Paulo e Minas Gerais, essas temperaturas ficarão elevadas no período da tarde. Essa condição de temperaturas elevadas, juntamente com a disponibilidade de umidade entre a região central do Mato Grosso, Goiás e norte de Minas, dará condições para a formação de nuvens carregadas de forma isolada e localizada. E no domingo também há condição para pancadas de chuva no litoral baiano, devido à presença de uma área de baixa pressão na região. Ao longo desses próximos dias, as chuvas permanecem frequentes no extremo norte do país, sobretudo no norte do Maranhão, norte do Pará, Amapá, Roraima e norte do Amazonas. E no litoral norte do Nordeste, a condição fica com pancadas rápidas e isoladas para este final de semana. Por hoje é isso, Lucas, e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo e um excelente final de semana a todos! Obrigado pelas informações e, portanto, a previsão do tempo completa para esta sexta-feira e também para o final de semana. Nós vamos agora virar a pauta aqui dentro do AgroLink News e eu trago uma boa notícia que chamou a atenção nesta semana, pois o consumo de doces aumentou durante a pandemia. Isso impactou diretamente no setor do agronegócio. E para falarmos mais sobre este cenário, eu converso agora com o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, amendoim e balas, o Biraci Fonseca. Presidente, obrigado pela entrevista. Agora, durante a pandemia, houve um crescimento no consumo de doces. As matérias-primas disponíveis, como amendoim e cacau, estão sendo suficientes para atender esta demanda aqui no mercado interno? Em 2020, a indústria de chocolates produziu 757 mil toneladas do produto, incluindo achocolatados, o que mostra, na verdade, um leve crescimento de 0,05% em relação ao que nós produzimos em 2019. Isso revela uma estabilidade do setor, enfrentando uma pandemia como essa que todos nós temos enfrentado. No setor de amendoim, segundo um estudo realizado pelo Departamento de Agronegócio da Fiesp, o Deagro, com o apoio da Bicab, o setor de amendoim vem crescendo, o que é muito importante, amadurecendo e se profissionalizando nos últimos anos, passando de uma área plantada de 87 mil hectares em 1990 para 183 mil hectares na safra de 2020-2021. Portanto, um aumento de produtividade de 128%, o que é extremamente considerável. Então, é possível afirmar que a produção tem atendido a demanda dos consumidores nos dois setores. Sim, e como explicar este aumento no consumo se as pessoas estão menos nas ruas e, consequentemente, acabam estando menos expostas às ofertas do varejo? Na verdade, as empresas seguem investindo e se consolidando em outros formatos e canais de vendas, principalmente por meio da ampliação de comércio online, que tem ganho cada vez mais força entre os brasileiros. Além do reforço digital, nós da Bicab observamos que as indústrias associadas à nossa associação rapidamente se adequaram ao cenário pandêmico, também nos pontos de venda físicos, adequando-os da melhor forma possível para que os consumidores façam suas compras de maneira segura e responsável. Por outro lado, a pandemia tem deixado muitas pessoas realmente em casa e acaba que o consumo no lar tem aumentado e tem contribuído para essa equação aí do consumo dos nossos produtos. Sim, o Brasil tem crescido nas exportações de amendoim. Quais são os mercados que têm demandado este produto nacional? Sim, o Brasil tem crescido bastante no setor de exportação referente ao amendoim. Segundo os dados oficiais da Comexstat, as exportações cresceram de forma consistente ao longo dos anos para o setor de amendoim. Em 2020, o Brasil exportou amendoim in natura para 79 países, sendo os principais Rússia, Argélia e Holanda. Agora, presidente, com esse crescimento na demanda externa, o abastecimento interno corre algum risco? Não, de forma nenhuma. Não há risco de desabastecimento do mercado interno, não. As empresas estão sempre atualizando e trabalhando de acordo com a demanda interna, priorizando o mercado interno. Além do que, no mercado interno nós temos uma quantidade imensa de produtos industrializados, de forma bastante interessante para o consumidor e, portanto, não há risco nenhum de desabastecimento interno. Nós sempre, na Abicab, procuramos monitorar isso, juntamente com o nosso pessoal do setor de amendoim e podemos garantir que o mercado interno será sempre bem atendido pelos nossos produtos, fabricados pelas empresas associadas da Abicab, que tem o selo da Abicab de garantia de qualidade. E com a pandemia, que ações foram tomadas para atender os consumidores que não frequentam tanto as lojas físicas? Com a pandemia instaurada, naturalmente as empresas intensificaram o investimento em canais de vendas online. Parcerias com marketplaces, aplicativos de entrega, sempre com muitas soluções criativas, ampliando as opções de acesso aos produtos de forma responsável para que o consumidor possa escolher o canal mais seguro para a sua compra. Todos os canais digitais que conectam o consumidor com o varejo foram e são fundamentais e estão fazendo toda a diferença para garantir a entrega dos alimentos e o sucesso de vendas. Vale ressaltar que o varejo tradicional segue sendo um dos canais mais relevantes para a indústria. Porém, houve uma inclinação maior do consumidor em testar o e-commerce e os serviços de delivery por conta da realidade atual. O setor, inclusive, imagina que esse comportamento irá se manter mesmo após a pandemia. Essa é a visão nossa da Abicab. Esta entrevista com o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas, Ubiraci Fonseca. Muito obrigado pela participação aqui dentro do AgroLink News. Nós vamos adiante, girando a reportagem, pois a Câmara Federal aprovou linhas de crédito e facilidades para os agricultores familiares negociarem as suas dívidas. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem de Antônio Vital. A Câmara aprovou dois projetos que beneficiam produtores rurais. Um deles prevê recursos para financiamento e facilita renegociações de dívidas de agricultores familiares. O outro dispensa o licenciamento ambiental para a recomposição de nascentes. O texto, apresentado pelo relator deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, tem como objetivo diminuir os efeitos da pandemia sobre os pequenos produtores rurais e, por isso, estabelece que as medidas devem ser adotadas até o final de 2022. Segundo o texto, poderão ter acesso aos benefícios dos agricultores e empreendedores familiares, os pescadores, os extrativistas, os civicultores, os criadores de peixe e os pequenos produtores de leite. Para agricultores familiares em situação de pobreza e extrema pobreza, o projeto cria um auxílio de R$ 2.500 por família, valor que sobe para R$ 3.000 se for chefiada por uma mulher sozinha. O texto elaborado pelo relator prevê a criação de linhas de crédito sem juros, com 10 anos para pagar, a partir de projetos elaborados por entidades de extensão rural. Adia ainda por um ano o pagamento das parcelas vencidas ou a vencer até 31 de dezembro de 2022, de empréstimos feitos junto ao Programa Nacional de Crédito Fundiário. O projeto que beneficia agricultores familiares segue agora para análise do Senado. O plenário aprovou ainda o projeto da deputada Leandre, do PV do Paraná, que facilita a recomposição de nascentes nas propriedades rurais, ao dispensar a licença ambiental para plantio de vegetação. Esse tipo de intervenção passa a ser considerada de baixo impacto, e para isso bastará uma declaração do produtor ao órgão ambiental. O texto também segue para o Senado. Na Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital. Obrigado pelas informações. Nós fechamos aqui o AgroLink News de hoje, trazendo as cotações do milho. A saca de 60 quilos está sendo vendida a R$ 80,00 em Rondonópolis, no estado do Mato Grosso. Melhor cotação em Uberaba, Minas Gerais, R$ 93,00. Já em Campinas, São Paulo, R$ 96,00 ao preço do milho nesta sexta-feira. Fechando a semana o grão, sendo vendido a R$ 92,00 em Cascavel, no Paraná, e R$ 94,00 em Alta Mogiana, também no estado de São Paulo. Com essas informações, o AgroLink News vai ficando por aqui. Nós desejamos a todos um excelente final de semana, e na segunda-feira nós temos um novo encontro marcado. Até lá!